Olha isso aqui, amiga, você abriu o grupo. De pergunta? Vamos ver o que temos. Não, olha a primeira. Manda. Essa é melhor. Calma, cadê? Se o namorado... Ó, deixa eu falar um negócio de vocês. Eu tô muito científica, eu tô muito técnica, né? Eu vou abrir o verbo modelo Katia da Macena. Agora vocês vão ver só essa bagaça. Vamos começar essa merda aqui de novo. Entendeu? Mão pra baixo, Bruna. É, pra baixo agora? Agora eu cheguei nesse nível, mão pra baixo. Manda ali, taca de pau. Gente, olha o primeiro. O primeiro é melhor. Calma aí, vamos só falar. A gente não vai falar os nomes das pessoas, porque o povo não quer. Não quer. Então a gente vai só ler, vai. Hashtag anônimo. É. Se o namorado gritar, dentro do meu cu, faz eco na Pepe... Vocês são os melhores! Melhor pergunta! Você já escutou essa pergunta? Nunca na minha vida, essa é inédita. Aí o cara grita no cu, olá! E a Pepeca responde, olá, olá, olá! Imagina, gente, da onde que vocês... Essa foi criativa. Quem que grita no cu dos outros, gente? Vamos conversar por aí. Quem que grita no cu dos outros? Gente, com tanto lugar pra você. A gente põe a boca no trombone, no cu dos outros. Até põe, né? Pra lamber. Agora, pra gritar. É a primeira vez. Nossa, seus seguidores tão mais criativos que os meus, viu, gente? Loucura. Impressionada, estou.